Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Valentim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas empresas que tem preocupado, tem se preocupado na acessibilidade. Então vamos que eu vou explicar. Então, vocês me conhecem, conhecem aqui o canal, eu falo de tecnologia em libras. Então o canal aqui, ele é bilingüe, pois tem acessível aos surdos, pois ele é em português e em libras. E eu fico admirado de alguns apoiarem a acessibilidade em algumas empresas, isso é bem honrável. Eu também participei de um podcast que foi com os ingratos. E nesse podcast eu falava justamente sobre isso, sobre a acessibilidade, algumas tecnologias que favorecem a acessibilidade. E foi focado mais na acessibilidade para os surdos, e vai ter a segunda parte, que vai ser focado mais na acessibilidade para os deficientes visuais. Então, continuando aqui no vídeo, eu vejo algumas empresas que elas estão de parabéns, porque elas têm apoiado sim a acessibilidade. De que forma? Por exemplo, a ASUS, ela apoiou de que forma? Ela emprestou aqui para mim, para o canal, emprestou o Zenfone 6, para que eu pudesse fazer testes, vídeos, vários vídeos com ele. Então o Zenfone 6 passou um período aqui, foi muito bom. Então a ASUS, ela teve essa preocupação de atingir o público surdo, tendo acessibilidade. Então ela emprestou aqui para o canal para fazer vídeos sobre o aparelho. Então foi muito bom. Mas não é uma acessibilidade completa, né? Porque eu já falei para o... Marcel Campos, que ele faz parte da equipe de marketing. Eu já falei para ele que precisava de ter intérprete nos eventos de lançamento. Já avisei várias vezes, né? Mas ainda não foi providenciado isso. Bem que teve uma vez que eu avisei para ele que precisava de intérprete, que ia ter o evento. Aí ele a desculpou porque já estava bem em cima, né? Não teve tempo para se preparar para isso. Mas e nos outros eventos, né? Nos outros ainda não foi providenciado. Mas pelo menos ela já me emprestou aqui o aparelho. Então eu tenho só a agradecer a eles. Mas hoje, no dia 5 de agosto, houve o evento da Samsung, né? E eu fiquei muito feliz porque... Teve, tinha lá, intérprete de Libras no evento. Então foi bem legal. Muito bom. Eu assisti, foi muito bom. Foi emocionante por isso. Então eu fui lá para assistir, né? Pelo interesse nos assuntos tecnológicos. Mas quando eu vi que tinha interpretação em Libras, o interesse aumentou. Eu assisti o evento todinho. Foi bem legal. Foi muito bom. Então parabéns, Samsung, pela iniciativa, né? De ter colocado intérpretes de Libras no evento, né? De lançamento. Teve lançamento de 5 coisas, né? 5 aparelhos que, posteriormente, eu vou fazer um vídeo falando sobre eles. Mas hoje eu vou focar, né? No apoio que essas empresas têm dado à acessibilidade. Então deveria outras empresas, né? Também fazer o mesmo. Por exemplo, apoiar alguns canais que têm acessibilidade. Então essas empresas, outras empresas também têm que apoiar. Então, tanto a ASUS como a Samsung, elas estão de parabéns por já terem esse apoio na acessibilidade. Falta outras empresas, né? Então, era isso, galera, que eu tinha para falar. E por favor, espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem. Até mais.